Eu sei que falar que não se usa mais, ou que é cafona, ou que não é tendência, não é legal. Eu sou uma pessoa que eu defendo que a gente tem que ter na nossa casa o que a gente gosta, independente se tá na moda ou não. Então assim, né gente, como eu falei, a gente pode usar na nossa casa, né, se for teu sonho, se for da tua vontade, porque a casa é sua, quem vai usar é você, e eu não tenho nada que ir lá dar palpite. Oi, oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes, esse é o canal Você Precisa de Cor, e por aqui a gente tem vídeo novo toda sexta-feira pra deixar a sua casa ainda mais incrível. E no vídeo de hoje eu vou te contar 8 itens que estão fora de moda na decoração, que não se usa mais na decoração da sua casa. Vamos lá? Eu sei que falar que não se usa mais, ou que é cafona, ou que não é tendência, não é legal. Eu sou uma pessoa que eu defendo que a gente tem que ter na nossa casa o que a gente gosta, independente se tá na moda ou não. Inclusive eu tenho várias coisas dessas que eu vou citar aqui, tá? Mas eu, como profissional, vim trazer pra vocês aqui o que não se usa mais, o que está fora de moda, pra te orientar, né? Não significa que se você tem na sua casa você é cafona, ou você tem que tirar, jogar tudo fora, não, não é nada disso, tá, gente? Eu vim apenas te trazer um olhar profissional. Mas como eu sempre defendo, a gente tem que ter na nossa casa o que a gente gosta, o que nos faz bem, independente se está na moda ou não. Além do mais, a gente sabe que por trás, né, do design de interiores, da arquitetura, existe toda uma indústria. Então, muitas vezes as pessoas tentam enfiar na nossa cabeça, assim como na moda, né, nas roupas que falam que é cafona, não se usa mais. Pra quê? Pra gente consumir mais, né? Pra gente comprar mais coisas. Então, não se prenda muito a isso. Eu quis trazer apenas esse vídeo como informativo aqui pra vocês, pra que vocês possam decidir se vocês gostam ou não, se vocês querem ou não usar na sua casa. Tá bom? Dito isso, vamos pro vídeo. Bom, o primeiro item que eu trouxe aqui pra vocês que não se usa mais, que está fora de moda, que a gente consegue substituir por outras coisas, são as faixas decorativas. Esse item foi muito, assim, sucesso, eu diria, nos anos 2000. Inclusive, eu tinha lá na casa dos meus pais, quando eu fiz o projeto da casa dos meus pais, da cozinha da casa dos meus pais, bem, nossa, bem no começo da minha carreira, né, uns 10 anos atrás, eu usei, inclusive, essa faixinha decorativa. E hoje em dia não se usa mais, né? Hoje em dia a gente pode substituir por outros detalhes que a gente consegue colocar tanto na cozinha ou no banheiro. Eu não sei se vocês lembram, né, dessa faixinha, vou colocar uma imagem aqui pra refrescar a memória de vocês, que era o quê? Uma faixinha que a gente colocava entre... A gente chamava de entremeio aqui, não sei se na cidade de vocês também tem esse nome. A gente vinha com o piso, daí vinha com esse detalhe em toda a volta da cozinha ou do banheiro. Dava pra usar também em quartos, a gente usava essa faixinha decorativa em quartos de criança também, né, tinha alguns detalhezinhos assim. A gente pintava a parede de uma cor, usava a faixinha e pintava de outra cor. Então isso não se usa mais, tá? Mas eu vou contar uma história muito interessante pra vocês. pra vocês verem que o que eu falei lá no começo do vídeo tem tudo a ver. Logo que eu comecei a trabalhar, né, nessa área, eu peguei um projeto pra fazer de uma senhora, que era amiga, amiga de uma amiga minha, e eles estavam construindo a casa, e eu fiz todo o projeto de interiores da casa deles, né. E aí a primeira coisa que ela me falou, ela falou assim, ó, o meu sonho, o meu sonho, o sonho da minha vida, é ter essa faixinha na cozinha. E já não se usava mais, né, a gente já tinha até dificuldade de encontrar pra vender. E aí eu falei assim, ah, não se usa mais, né, tá meio fora, vamos tentar outra coisa, vamos botar um pastilhado, né, que tava mais em alta na época, vamos fazer um outro detalhezinho, vamos trabalhar com um piso diferente e tal, e ela, não, meu sonho, não abro mão, o meu sonho é ter essa faixinha. Porque eu via na casa da minha irmã, que tinha, eu via na casa da minha mãe, eu ia na casa das minhas amigas e via, e o meu sonho é ter essa faixa na cozinha, sabe, e não tinha Cristo que tirasse da cabeça dela, que ela não queria, queria ter essa faixinha. E aí eu fiz, né, fiz o projeto, porque como eu sempre digo, assim, a gente tem que sobrepor o nosso gosto pessoal e colocar o gosto do cliente. Claro que eu orientei ela, falei que não tava mais em alta, nananana, mas era o gosto dela, né, era o sonho dela ter essa faixinha, e eu fiz o projeto. Tanto é que quando ela foi comprar também, o próprio vendedor falou assim, nossa, mas não se usa mais, nossa, a tua designer colocou isso no projeto, não se usa mais, né. E ela falou, não, mas eu quero bater o pé. E a primeira coisa, quando instalou o piso dela, eu entrei na casa dela, a primeira coisa que ela falou, ela falou, olha que linda a faixinha da minha cozinha. Então, gente, era o sonho da vida dela, ela via todo mundo tendo essa faixinha na cozinha, e eu não pude, né, bater de frente com isso. Então, eu lembro que ela ficou muito feliz com a faixinha dela, né, e eu fiquei muito feliz de poder realizar esse sonho dela, apesar de não estar mais na moda. Então, assim, né, gente, como eu falei, a gente pode usar na nossa casa, né, se for teu sonho, se for da tua vontade, porque a casa é sua, quem vai usar é você, e eu não tenho nada que lado a palpite. E por falar em coisas que não se usam tanto, o revestimento que não se usa mais também são os pastilhados. Sim, eu sei que eles foram também uma febre aí, né, eu, inclusive, usei muito nos meus projetos. Como eu te falei, não significa que você tem que arrancar da sua casa, que você é cafona, enfim, porque revestimento é uma coisa cara, né. Inclusive, isso é um bom tópico pra gente pensar na hora de escolher os nossos revestimentos, porque revestimento é uma coisa cara, é uma coisa aí que estão sempre mudando, sempre botando tendência, tirando tendência. Então, se a gente usa um revestimento muito diferenciado na nossa casa, ele pode, um tempo depois, vir a cansar, né. E as pastilhas foi assim também, foi uma grande febre, um grande surto aí, que a gente usava em cozinha, banheiro, área de churrasqueira, vários ambientes que a gente usava pastilha, e hoje em dia não se usa mais, hoje em dia a gente tem uma substituição pra elas, né, que são o quê? São revestimentos mais trabalhados, com formatos diferentes, um hexagonal, ou um próprio formato de tijolinho. Então, hoje em dia a gente não usa tanto pastilha quanto usava antigamente. Gente, estão gostando do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, e dar o seu joinha, que aqui a gente tem vídeo toda sexta-feira pra deixar a sua casa ainda mais incrível. Uma outra coisa que não se usa mais, também que não tá mais em alta, são as fotos de casais, principalmente no quarto, né. Então, eu sei que é muito comum a gente fazer aquele book antes do casamento, ou até no casamento mesmo, e escolher uma foto bem bacana do casal pra colocar na cama, em cima da cabeceira da cama, ou no quarto, em algum lugar do quarto. E hoje em dia não se usa mais, então hoje em dia a gente prefere usar ou um conjuntinho de quadros, com imagens abstratas, ou até mesmo a fotografia que você tirou, mas de uma imagem mais abstrata, não tão um book de casal, assim. Uma imagem que você tirou em uma viagem, em um momento especial, não tanto a foto do casal em si, ou uma composição de vários quadros, ou a gente não usa aquela foto de casal, bem trabalhada, num book, enfim. Mas como eu falei, né, gente, sempre lembrando que é questão de gosto, né. Se você gosta, na sua casa pode continuar sempre o antes. Um quarto item que a gente não usa mais é um conjuntinho de sofá. Então se você é um pouco mais antiga, assim como eu, você deve lembrar que antigamente usava um conjuntinho de um sofá, e um sofá de três lugares, e um sofá de dois lugares, ou um sofá de dois lugares, e um sofá de um lugar. Combinandinho, né, aquele conjuntinho, aquele famoso conjuntinho. Hoje em dia a gente não usa mais. Então hoje o que a gente prefere, usar um sofá, né, de um modelo, e usar duas poltronas, ou usar um sofá, se o teu espaço é muito grande, usar um sofá de um modelo, e um sofá de outro modelo, que combine entre si, né. A gente não usa mais aquele conjuntinho de sofá. Falo um pouco disso, inclusive no vídeo que eu fiz só sobre os sofás, que tá bem completinho, bem interessante. Mas fica a dica aí, o conjuntinho tá fora. E aí por falar em sofá, esse item é polêmico, por quê? Porque eu uso, aqui em casa eu tenho, amo, não abro mão. Uso muito nos meus projetos também, e eu vejo que os clientes gostam muito. Porém, como eu te falei, eu só tô aqui com a minha opinião profissional, né, pra te falar o que tá fora de moda, e aí cabe você decidir ou não. Mas o sofá retrátil, gente, preciso falar pra vocês, trazer essa triste notícia, que o sofá retrátil tá fora de moda. É, eu sei, como eu te falei, eu uso aqui em casa, eu amo, indico pra todo mundo, mas o sofá retrátil tá fora de moda. Essa é polêmica, né. É, na verdade, o que a gente usa, o sofá retrátil, ele é muito pesadão, né, ele é um sofá que ele tem uma estrutura maior, né, por conta dessa, desse sistema ali, que, de puxar ali, ele tem uma caixona atrás, né, então ele fica bem trambolhão mesmo. Então, por conta disso, ele não tá sendo mais usado, a gente tá preferindo usar sofá mais clean, com uma linha mais reta, sabe, com uma estrutura mais fina, até mesmo sofás mais delicados, né, existem hoje sofás que a gente consegue puxar, que são reclináveis e retrátis, que tem essa caixa menor, né, então esses são os que estão sendo mais usados. Mas, aquele sofá trambolhão não tá sendo tanto usado assim. Um outro item que não se usa mais, mas eu confesso que esse eu também dou um check ali que eu ainda uso aqui em casa, que é o conjuntinho de tapete pro banheiro. Então, sabe aquele conjuntinho assim, quer o tapetinho aqui, daí aquele tapete recortado pro vaso sanitário? Então, isso não se usa mais, gente, tá? Fora de moda, né? O que a gente pode substituir esse conjuntinho é usar uma passadeira inteira, né, que ela vá do teu box até a tua pia, um modelo mais moderno, mais bonito, e a gente acaba substituindo aí pelo conjuntinho. Eu tô meio perdida aqui, mas eu acho que esse é o sexto item, então, bora lá. Outra coisa que a gente não tá usando mais, que a gente não vê, mas usa, são as formas orgânicas, que são o quê? Aquelas, tanto pra móveis, até mesmo pro gesso, né, da sua casa, que são aqueles, aquelas formas mais sinuosas, assim, mais arredondadas, sabe, mais, assim, a gente não usa mais. Então, hoje, né, a tendência são linhas mais retas, então, tanto pra móvel, você vai ver que é um móvel usão mais reto, não vai ter aquele desenho, quanto pro gesso, também, da sua casa, a gente não usa mais aquele gesso todo trabalhado, todo desenhadinho, a gente usa linhas mais retas, mais, mais linearezinha, assim, sabe, então, essa, hoje, é a tendência, né, então, esses móveis, e essas linhas mais curvas, estão fora de moda. E o oitavo item que eu separei aqui, ele também é polêmico, é que são os móveis espelhados, a gente teve aí também um boom desses móveis espelhados, né, e todo mundo achava chiquérrimo, eu, inclusive, eu acho, não acho ele escafona não, tá, usaria super, usaria super, não sei se no projeto, mas aqui em casa eu usaria, porque eu sou meio cafona, né, como vocês podem ter percebido, mas os móveis espelhados, então, criado mudo, até falei um pouquinho sobre ele lá no vídeo de criado mudo, criado mudo, aparador, a gente teve aí um boom de móveis espelhados, né, e hoje em dia eles não são tão legais, não estão se usando tanto, e hoje em dia não se usa mais, eu acho que isso foi assim, é, ele na verdade cansou, sabe, de tanto que foi usado, assim, massivamente, ele acabou dando uma cansada, e os móveis espelhados, hum, estão meio em baixa, eles não estão muito em alta na decoração. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever, no canal, e dá o seu joinha, que eu tô por aqui toda sexta-feira, trazendo vídeos maravilhosos, pra deixar a sua casa ainda mais incrível. Vou ficando por aqui, e até a próxima!